Eu vou te apresentar pra minha mamãe Arruma só as coisas que já te busco Eu vou te apresentar pra minha mamãe Eu sei que no início parece confuso Domingo você almoça na casa da sogra Quero só você, não me importa a hora Tudo começou meio do nada Assim do nada, você chegou No início parece cilada Mas logo você me ganhou Hipnotizou Com esse olhar profundo Logo me apaixonei Como num pai amei Ninguém Você virou meu mundo Meu mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo, canta na sua festa Em dançar comigo, a própria oito e me sequestra Amor vagabundo, intenso ou muita pressa Não sei como termina Mas sei como começa Só os loucos sabem, só a gente sai La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Obrigado.